Olá, meus irmãos abençoados, ovelhas queridas, ovelhas do Senhor Jesus, que eu amo, amo, e Deus me colocou aqui para cuidar de você, para ser guia espiritual, profeta de Deus na sua vida. Olha, nós estamos já completando, deixa eu só abaixar um pouco aqui no fundo, nós já estamos completando já basicamente quase 12 horas de jejum. Eu estou de jejum por você, pela sua vida financeira, seu casamento, sua saúde, sua vida sentimental, sua família, vai dar certo, tem que dar certo, não vai falhar. Olha, esse mês vai ser o mês mais extraordinário da tua vida, tá? Você não pode perder as lives que acontecem meio dia e nove da noite, é essencial que você seja cuidado e alimentado através dessas lives. E não esqueça de compartilhar, quem compartilha é abençoado, porque quem planta acolhe, quem dá recebe. Manda pelo menos para as sete pessoas essa live, tá bom? Essa oração do dia para abençoar o dia da pessoa e também se inscreva no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho, a palavra todas para você receber a notificação. Olha o que diz na palavra, já nós vamos orar, prepara o seu copo com água. Provérbio 16, o coração do homem pode fazer planos, mas dão errados. Na verdade, se não fosse Deus corrigir as nossas escolhas, acho que nem vivo nós estaríamos. A gente já fez tanto plano que deu errado. A gente já combinou tanta coisa que não deu certo. A gente já fez tanta escolha que nos frustrou na metade do caminho. Ainda bem que esse versículo diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Ainda bem que nós somos servos dele, que ele corrige coisas que nós, às vezes, colocamos na direção que ele não quer. Pode ficar tranquilo. Não só a sua, mas como também a do médico, como também a do advogado, a do juiz, a do filho. O filho fala assim, eu não vou. Deus vai lá e muda, a última palavra é a minha. O médico fala, vai morrer. Deus fala, vai viver. O juiz, não vou julgar a causa. Deus fala lá e fala, julga. Porque quem manda é Deus. A última palavra, Deus manda eu te dizer. A última palavra é Deus que vai dar nessa situação aí. Não é o homem, não é o ser humano, não é ninguém. A última palavra vai vir de Deus. Ele vai bater o martelo e vai fazer justiça na tua vida. Deixa eu orar por você e abençoar teu dia. Pai, abençoa o nosso dia, Senhor. O nosso dia sem o Senhor não é nada. Se o Senhor não for conosco, aonde nós iremos? Em vão vigia o sentinelo, se o Senhor não guardar a casa. Em vão edificar uma casa, se o Senhor não colocar suas mãos para edificar. Sem o Senhor, tudo perde a graça. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é o nosso alicerce. Nós te pedimos encarecidamente que vá à nossa frente hoje consagrando o nosso dia, abençoando o nosso dia no jejum que nós estamos de doze horas, fazendo tudo dar certo até aquilo que ia dar errado. Frustra todos os planos do diabo. Frustra todos os planos, até mesmo os nossos, para que os seus planos venham dar certo. Eu abençoa o nosso dia, eu declaro a bênção do Senhor e a quebra de toda maldição. Esse dia é o dia que o Senhor preparou para nós. Está abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está consagrada a água, em nome de Jesus. Amém. Viva a sua água. Glória a Deus. Aleluias. Mais um dia no qual o Senhor coloca as mãos e nos abençoa, tá? Não esquece de enviar essa oração para o máximo de pessoas que você puder e de se inscrever nesse canal abençoado. O seu dia vai ser hoje uma bênção. Ainda mais, nós estamos de jejum por você. Se prepara. Hoje Deus vai te surpreender. E você crê nisso? Então escreve aqui embaixo. Eu estou nesse jejum. E você vai ter a cobertura desse jejum na sua vida, tá bom? Domingo eu vou subir o monte. Manda logo suas fotografias, comprovantes, pedidos, que eu vou colocar no óleo que está aqui, ó, para levar o monte no domingo. Prepara sete pães e uma garrafa d'água, que eu vou consagrar para você no alto do monte, ó. Amo vocês. Conte comigo, se precisar. Tchau.